Gosto muito do seu marido É bonito, apresenta-se bem Parece que tem um vocinho cumprido Lá em cima está o tiro-liro-liro Vem, baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro Vem, baixo está o tiro-liro-ló Juntaram-se os dois à esquina Tocar a concertina Dançar o sol e dó Juntaram-se os dois à esquina Tocar a concertina O que é isso? Um, dois, três... Kamaça!